Olá meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando vocês umas comprinhas que eu fiz pra quarentena, entendeu? Então simbora pro vídeo Gente, tá aqui as coisinhas, ó, eu vou arrumar na mesa e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então meus amores, começando aqui, ó, eu comprei duas placas de Danone, já tomou uma Três macarrões, petiã Uma calabresa Duas margarinhas Uma goiabada Essa charca aqui pra colocar no feijão Um pacote de sal Três flocão Uma pizza, essa pizza de calabresa aqui Um leite Três feijão, porque aqui já tem açúcar Eu comprei cinco também, aqui já tem Três cafés, dois de julho Uma farinha Dois biscoitos Cinco Arroz Esses dois sucos maracuja e uva Esses dois Esses três biscoitos aqui Três carnes de hambúrguer Esse leite aqui em pó Dois corantes e um cominho Esse queijo aqui Seis reais Seis e trinta de queijo É, uma marzenha Pra rilhant Um vinagre Três óleos Essa mortadela aqui Três leites CCGL É Dois molhos de tomate E uma Vitamina Pra bolo Então gente, acho que eu mostrei tudo aqui Agora eu vou colocar os produtos de limpeza Vou mostrar pra vocês Então meus amores Aqui o tal material de limpeza Tem algumas coisas ali que não são Mas sobrou Vou mostrar pra vocês Isso que é um brombio Dois pacotes de sabão em pó Duas barras de sabão Três Sabonete Um pacote de fósforo Um creme dental Uma água sanitária Um pacote de papel higiênico E um desinfetante Aqui tem um frango nessa sacola E um refrigerante Então foi isso gente As comprinhas de hoje Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá o armário Aqui ó O armário tá aqui cheio E tem essas coisinhas no chão Que eu vou colocar em outro lugar Que são as coisas que estão abertas Aí eu vou colocar ali em cima Então foi isso gente Depois eu volto aqui pra vocês tá Olá meus amores Eu apareci aqui pra finalizar o vídeo Pra vocês Vocês viram aí Eu mostrando as nossas comprinhas Pra guardar Porque estamos em quarentenas né Então A gente não comprou Muita carne Por quê? Já tinha peixe Já tinha carne Já tinha um frango A gente só fez comprar outro frango Pra repor E é isso gente E tem uma novidade Pra contar pra vocês Que da semana De 23 a 27 Eu estarei postando vídeo Todos os dias Então se você já gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Se é novo Vá divulgando o canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau